Fala galera, tudo bem com vocês? José Bonfim aqui, hoje eu estou em um cenário diferente, eu estou na casa de um amigo Cristiano Daqui a pouco eu vou soltar um vídeo aí no canal também com uma entrevista com ele Eu achei ele só de tráfego e já faturou muito na internet, então fica de hoje que tá top essa entrevista com ele, mas hoje eu quero falar com você o que fazer para começar a vender no marketing digital, muita gente nessa dor de hoje Eu não fiz minha primeira vez, eu não preciso vender, eu não estou desesperado, eu não vou falar tanto mais, eu já fiz puro, já fiz, já fiz pelo final, tá certo? Então hoje eu vou te explicar quais são as bases, o conhecimento básico que todo mundo deveria dominar, se você dominar este conhecimento básico, se você dominar essa pequena checklist que eu vou te entregar agora, sem sombra de dúvidas, você vai vender bastante, então vou te ver nesse vídeo até o final. Primeira coisa, você tem que entender que o marketing digital ele dá muito dinheiro, mas por alguns determinados motivos, você tem que entender o motivo pelo qual aquilo funciona para que você possa colocar em prática, as pessoas começam o marketing digital e nem entendem propriamente o negócio, como que você espera vender sem nem entender porque de fato aquilo está dando dinheiro. Então vou te explicar rapidamente antes de te dar dicas do que você deve fazer na prática. Primeira coisa, você precisa colocar na cabeça que o marketing digital ele te dá dinheiro por causa do poder de escala, você não fica preso a uma cidade, a um estado, você tem o poder de escalar o seu negócio para o Brasil e para o mundo, então esse poder de escala atinge pessoas de todos os lugares e não só no momento em que você tem uma loja de porta aberta, esse é outro segredo da escala, porque por exemplo, hoje depois de anos trabalhando com marketing digital eu percebo que as vendas, as compras elas ocorrem mais no fim da tarde até o período da noite, até ali 10 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, esse é o horário que as pessoas mais compram e esse horário o comércio está fechado, as pessoas estão em casa, então aonde que elas vão comprar? Elas vão comprar online, então você tem o melhor horário para vendas, você tem o dia inteiro, você vende 24 horas, você não precisa só abrir a porta durante 8 horas no dia, você tem 24 horas do seu dia vendendo com suas campanhas, seus conteúdos no ar e você tem todo o Brasil, todo o mundo para vender, então não tem como esse negócio não escalar. O outro ponto que dá muito dinheiro no marketing digital é escolher os produtos corretos, você tem que entender que já que você tem tanto poder de escala, se você for trabalhar com produtos físicos, você precisa ter um estoque gigantesco, você precisa ter um estoque enorme ou você pode optar por trabalhar com infoprodutos, produtos digitais que na minha opinião são os produtos mais lucrativos do mundo hoje em dia, são produtos que vendem informação, porque afinal de contas, se você gravar um curso, por exemplo, se eu tenho celular e vou vender, eu só vendo para uma pessoa, acabou, preciso de outro para rebô, agora se eu gravo um curso com esse celular, esse curso eu vendo para milhares de pessoas o mesmo produto, então eu tenho um extremo poder de escala e um custo baixíssimo para converter essa galera, então você tem que entender que é exatamente aí que está o dinheiro do marketing digital. E uma vez que você entendeu como que funciona agora o processo, o que fazer Josué, qual é o passo a passo, o que eu devo estudar, o que eu devo aprender primeiro para ter sucesso e para fazer as minhas vendas. Vamos lá, passo número um para que você possa vender no marketing digital e talvez seja o erro mais comum que eu vejo que vocês comentarem, principalmente quem está aí como afiliado, tipo, a Josué, eu sou afiliado de produtos digitais, não consigo vender, qual que é o meu maior erro? O maior erro é na escolha de produtos, as pessoas não gastam nem cinco minutos analisando uma página de vendas de um produto. Esses dias mesmo eu estava analisando um produto de um aluno meu e ele me mostrou, estava muita gente clicando, entrando, olhando, entrando através das campanhas dele e não estava dando nenhuma venda. Quando eu olhei, a página de vendas do produto gerava mais dúvidas na cabeça do comprador do que resposta. Então vai ser natural quando você não venda. eu percebo que o erro da escolha de produto que você vai promover é muito, muito grande, é um erro assim absurdo e eu vou deixar de graça aqui na descrição desse vídeo para vocês uma checklist do que tem que ter e o que não tem que ter na página de vendas do produto. Josué, eu estou em dúvida como que eu escolho um bom produto para vender, como que eu sei que aquele produto vai converter. Cara, vou deixar escrito bonitinho, não vou nem ser no vídeo não, vou deixar escrito aí para você, só você olhar na descrição e você vai descobrir o que você precisa buscar em uma página de vendas e o que que ela não pode ter em hipótese alguma. Lembrando que também na descrição do vídeo vai ter os links para o meu curso gratuito e também o meu curso completo e avançado de marketing digital. Só você dar uma conferida aí na descrição depois que terminar o vídeo. Após o processo de escolha de produto como afiliado, processo de escolha de produto como gestor de tráfego, como dono de e-commerce ou qualquer coisa do tipo, após você ter escolhido o produto, ter criado uma página de vendas vendas ou apenas ter pegado um produto que já tem páginas de vendas que correspondem aos critérios que eu coloquei aí. O que você precisa fazer é traçar uma estratégia. Não existe venda sem estratégia. Vamos lá, eu vou listar algumas. Estratégia número 1, você pode testar direto para a página de vendas. Minha preferida, sabe por quê? Porque eu não preciso nem falar com ninguém. Então minha estratégia número 1 sempre, para todo produto é campanha de tráfego pago no Facebook Ads, mandando direto para a página de vendas. Deu certo? Ótimo! Estou feliz para caramba, vou mandar a brasa. Não, não deu certo. Qual a nova estratégia que posso usar? Aí você pode fazer uma campanha de captura, jogar para um funil de e-mail marketing. Você pode fazer uma campanha de captura, jogar para um grupo, fazer um lançamento meteórico. Você pode criar uma campanha, mandando direto para a conversa de WhatsApp ali no 1 a 1 e você conversar e convencer a pessoa. Você pode criar uma estratégia de geração de conteúdo, onde você gera vários conteúdos para as pessoas. Elas vão consumir esse conteúdo. E depois de consumir esse conteúdo, você vai lá e faz uma oferta para essas pessoas no final, após todo o consumo de conteúdo. Isso mesmo através de campanha. Você nem precisa colocar em um funil de e-mail marketing, não. Então faça assim. Aqui eu já te listei cinco estratégias que você pode estar utilizando para vender. Então tenha uma estratégia definida. Se você hoje não tem nenhuma estratégia, eu sugiro que você acompanhe os grandes players do mercado. Aqui no meu canal mesmo eu entrego para vocês estratégias de graça para que você possa estar inserindo aí no seu trabalho, como afiliado, como produtor, como seja lá o que você faz, mas para você vender na internet. Então acompanhe os grandes players, assista vídeos no meu canal, pesquise, compre cursos de marketing digital. Sim, larga a mão de ser miserável. Estuda. Quando você quer uma profissão, você não vai fazer uma faculdade, gasta ali 70, 80 mil para se formar. Então se é o seu objetivo vender online, vender muito online, invista em conhecimento para que você tenha capacidade de bolar planos e estratégias. Por exemplo, estava conversando com o Cristiano aqui agora e ele está usando uma estratégia de segmentação, de hipersegmentação de campanha. Está fazendo vários tipos de segmentação e está dando muito resultado. ele está conseguindo baixar o custo dele por resultado, o que consequentemente vai botar mais dinheiro no bolso dele. Ou seja, tenha boas estratégias extremamente bem definidas. E eu te listei aqui 5 estratégias que você pode dominar facilmente se você se dedicar. E por fim, o último ponto, não menos importante, mas muito subestimado pelas pessoas, porque eu vejo pessoas entrando na internet, tentando vender, e elas acham que é só jogar um produto lá, é só jogar uma campanha, é só gravar um vídeo para o YouTube, é só fazer uma postagem no Instagram que está vendendo. Não. Copy. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ser estritamente pensado. Se você fizer alguma coisa só por fazer intuitivamente, você não vai se conectar com as pessoas. Então entenda que tudo que você faz é observado pelo seu cliente e tudo pode virar uma objeção na hora de compra. Como que você lida com isso? Como que você resolve esse problema? Estudando e aplicando o poder da copy. Comece hoje a estudar cada dia mais copy. Como que eu vou estudar copy, Uzué? Aqui vai a minha dica para que você possa se tornar fera em copy. Armas da persuasão. Estude copy, meu amigo. Se você não estudar copy, você jamais vai conseguir crescer no meio digital. Ah, mas eu só sou uma afiliada, só mando o lead lá para a página de vendas, para a página de captura. Eu preciso de copy? Claro que precisa. O que você vai escrever na sua headline, no seu anúncio, se você não sabe copy, se você não sabe manipular os sentimentos e emoções do seu cliente, você não vai vender. Pelo amor de Deus, estuda a copy demais e leia esse livro. Não seja preguiçoso. Faça isso que eu tenho certeza absoluta que seguindo tudo isso que eu te coloquei aqui, não tem como não vender. Não tem como você ficar sem escalar os seus resultados. E para fechar também, eu já estava esquecendo aqui uma dica de bônus. Aprenda tráfego. Cara, não é tráfico, tá? É tráfego. Tráfego é de drogas. Aprenda tráfego. Google Ads, Facebook Ads. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo esse monte de anúncio que aparece aqui antes de você assistir um vídeo no YouTube? É chato, né? Mas quem você acha que está ganhando dinheiro de verdade? Você acha que é o YouTuber que está lá gravando de desmo, ganhando umas misérias de dólar? Ou você acha que é o cara que está gastando dinheiro para anunciar? Te garanto que é o cara que está anunciando. Enquanto o YouTuber está ganhando ali centavos de dólar, tem lançamento de infoprodutos fazendo 10 milhões. com videozinhos antes desses aí que você pula no YouTube. Então aprende a fazer isso que a sua vida vai mudar com 100% de certeza. Aprenda tráfego, aprenda copy, aprenda a ter estratégias bem definidas para o seu negócio e mergulha na escala que você vai ter sucesso.